Falou galera, é isso aí, Emerson Brasa novamente na área aí, valeu! Gostaria de estar agradecendo a todos vocês aí que estão comprando as minhas apostilas aí, meu material aí, e pra quem não conhece o meu material aí nas minhas apostilas, tem apostilas de bandolim, cavaco, banjo, swing, samirredo, partido alto, né, geral. É só entrar no meu site www.emersonbrasa.com.br, beleza? E também lembrando que estou vendendo o cavaquinho agora, estou vendendo alguns instrumentos musicais que está no outro meu site lá, é www.emersonbrasa.com.br, beleza? Tem bastante variedade, já tem alguns cavaquinhos diferentes. Cavaquinho violão, dá uma olhadinha aqui, ó, tem um catálogo aqui, ó. Quem estiver interessado é só mandar um e-mail pra mim, que eu vou estar mostrando detalhado as fotos dos instrumentos, só fazer o pedido comigo, beleza? Tem cavaquinho, tem guitarra, tem baixo, tem tudo aí. Tem uns banjos, banjos de acrílico aí, todo transparente, tem um banjo de acrílico transparente, tem um banjo todo de azul também. Tem vários instrumentos legais aí, vários modelos pra vocês estarem comprando, beleza? É só mandar um e-mail pra mim, emersonbrasa.gmail.com. Que cavaquinho variado, ó. Tem esses modelos aqui. É isso aí, galera, lançamento novo aqui, ó. Esse cavaquinho aqui tem uma luz de LED que ele acende aí no escuro, fica bem legal também, dá um efeito legal. Que é tudo cavaquinho, tá vendo? Vários modelos diferenciados. Beleza? Tem instrumento de percussão também, banjo. Tem baixo, pandeiro, tem tudo, hein? Só mandar um e-mail pra mim, galera, beleza? E é isso aí. Estoujo também. Só entrar no meu site, www.emersonbrasa.com.br Ou então mandar um e-mail pra mim, emersonbrasa.gmail.com. Beleza? Que eu explico detalhado, passo o preço certinho. Valeu? Um abraço, gente. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.